Olha que cachorra, me fez perder a catapa Ah, ele levou top sem usar Aralto, muito bem, GP Parabéns Oh, meu Deus Não tá fácil A palminha cana parece boa, parece que dá pra contar com ela Ah, de resto Ainda bem que o Victor tá fazendo de Bane Pois é, esse Victor aí não tá muito doente, não A Arcane tava mentindo pra nós Sempre tem os noobs, né, que tão sorrindo Aí o cara é muito sortudo, né? Ah, bom Sabe por que ele não morreu pra mim? Por causa daquela catapa que a Zoe me fez perder 10 minutos atrás Tá vendo?